Fala pessoal, beleza? Pedro aqui. Eu tô gravando esse vídeo aqui uma novidade que eu vou passar aqui pra você, uma estratégia poderosa que tem me feito ter resultado de mais de um mês pra cá, tá pessoal? Não faz tanto tempo assim, no jogo do Fortuny Tiger, Tigrim, como você quiser chamar, tá? O que eu vou passar aqui pra vocês, pessoal, é uma novidade, vale ouro. Eu não tinha resultado há um tempo atrás, já tinha tentado de tudo, já tinha entrado em grupo de Sinésio Telegram, já tinha comprado robô e pra mim não tinha funcionado, tá? Então é por isso que eu vou passar aqui, porque eu sei como é difícil não ter resultado. Eu tô tendo muitos ganhos, pessoal, ganho alto mesmo, os pessoal que você vê no Instagram, essas coisas, quem me conhece, aliás, nas redes sociais ali sabe, os resultados que eu tenho postado e eu venho ajudar aqui você também de uma forma totalmente gratuita, tá? Como eu falei, eu já testei de tudo, só que teve uma informação aí que eu peguei e eu usei minha cabeça. Pra quem não sabe, algumas casas aqui no Brasil foram autorizadas, porque não era autorizado, tá? Não era regulamentado aqui no Brasil, esses tipos de jogos aí, jogos de Fortuny Tiger, entre outros, ser autorizados aqui no Brasil, que isso dificultava bastante, porque as casas faziam meio que, como que eu posso dizer? Toda vez que você ia sacar, você tinha que fazer algo, uma tarefa a mais ali, multiplicar os valores vezes 3 pra você poder sacar. Isso tava dificultando bastante, inclusive os algoritmos do jogo já não estavam mais facilitando pras pessoas, porque eles estavam com o planejamento de sair do Brasil. E depois que eu descobri essa lei saindo em dezembro, eu comecei a garimpar umas casas que foram regulamentadas, que não foram todas, tá? Garimpei bastante e eu decidi fazer cadastro nessas plataformas pra testar, né? E realmente, pessoal, agora tá dando muito bom, porque principalmente nessas casas menores que tá regulamentada aqui no Brasil, porque eles querem o quê? Eles querem chamar a atenção do público, né? Chamar a atenção pra encher a casa deles e, obviamente, eles faturarem. E eles facilitam no começo, porque a gente pensa e fala assim, ah, igual eu tô fazendo aqui agora pra você, tipo assim, tô ganhando bastante dinheiro nessa casa e tal, e é por isso que eles facilitam, que eles programam o algoritmo ali. Então essa estratégia pra mim tem dado muito certo, tô tendo super mega ganho, tá, pessoal? Aquele negócio de soltar a cartinha mesmo. E eu vou facilitar, como eu falei pra você, que eu não ia deixar esse vídeo incompleto, eu vou deixar os links aqui das casas, onde tá um regulamentado, não são todos, você tem que tomar cuidado, tá? Porque às vezes você vai achar que a casa tá regulamentada e não tá, e aí você vai ter problema, porque além de você ficar na mesma que você já deve tá, que não é ter resultado, você pode ter problema pra sacada e assim, pessoal, a facilidade que você vai encontrar pra jogar o jogo do Fortuna e Targa é muito grande. Então eu vou deixar os links aqui pra você, dessas casas que estão regulamentadas na nova lei que saiu em dezembro, que é uma maravilha, né? Eles vão pagar imposto e tudo mais, mas pra nós jogador é uma maravilha e eu tô gostando demais. Tô conseguindo guardar um caixa interessante, dinheiro que eu nunca tinha visto na vida, e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante também, beleza? Então aqui eu já garimpei tudo, já deixei tudo mastigadinho, porque eu sei como é difícil a gente passar por dificuldade, não ter resultado, então as casas estão aqui só pra você fazer seu cadastro e conseguir jogar ali, é o jogo do Fortuna e Targa que você vai ver como que tá facilitado, beleza? Espero que eu tenha ajudado. Tchau, tchau.